Esse é mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô jogando o jogo de Dragon Ball que eu gravei ontem e hoje eu vou tá, ó, pegar outra transformação, ó, que eu também consegui comprar essa espada e eu também agora equipei o... coisa lá, isso daqui E agora eu tô bem mais forte Vou fazer a fusão E eu vou ficar derrotando os inimigos pra... Nem precisava dar uma guinquidão nele, mas eu vi Deixa eu matar esse daqui E então, se você tá gostando de eu gravar o vídeo de jogo de Dragon Ball, estoura o botão de gostei Porque daí eu gravo bem mais Deixa eu dar um gaminhameha que vai pegando os dois Quantos catástrofos? Quinze mil... quinze mil... quinze bilhões... quinze mil... Aqui, onde é que eu ia ir meu? Aqui... Eu vou ver quanto que falta ainda pra... Sim... Tá, falta pouco ainda Eu tô com... não, ainda falta muito, eu vou lá treinando a coisa Na... câmera do tempo Então... Eu vou vir aqui... eu vou ativar automático o soco E agora eu vou ficar treinando Acho que tem uma entrada... aqui... E agora eu vou ficar treinando... E agora eu tô com vinte de... de vida... vinte mil de vida... e de energia tem dois mil e trinta e cinco... Até assim eu não vou conseguir nada não... eu vou lá... eu vou lutar com as carinhas... Vê se eu consigo mais... eu vou... uma coisa melhor... Eu vou vim aqui lutar com eles... Agora eu vim aqui... bati em eles... bateu já... só precisa de um golpe só... Ninguém consegue reluar em mim... Aqui é bem mais rápido... Uma dica... se vocês quiserem treinar pra aumentar o seu poder... aqui é bem mais rápido do que na câmera do tempo... Nossa, eu pedi uma missão... agora eu não sei como é que desativar ela... Onde que tá esse negócio aqui ó... na tela... Tá aqui é uma mini... não... tá aqui não... Ah, tá difícil da... Aí foi... Que é a mini que dá uma nele... Que ali eu vou... Que vai se aportar pra lá... E eu vou dar uma fase de suco nele... Cinze mil e trinta e cinco... Pronto... Deixa eu dar uma fase de suco nele... Agora eu vou... Vou botar com esses carinha aqui... Nossa, eu ainda tô falando... Pronto... Já foi um... Dois... Três... 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 tá vou dar um pause que quando eu voltar com o jogo com poder bem bom eu volto voltei já tinha pause agora vou me transformar em outro especial de mais forte deixa eu parar de dar esse negócio aqui pronto agora vamos ver se vai dar ai vamos fazer a transformação e aí agora sim também não é forte a coisa a gente não gosta aqui tá continuando né desculpa aí gente por ter entrado no Facebook da minha irmã que tá no meu celular mas tá continuando que eu parei mesmo é para ficar mais forte né tá deixa eu ver quantos super saída que eu já consigo desbloquear vou dar um pau e vou contar e depois eu volto porém tem outros pesadinhos e eu tenho 48 horas do que é E aí galera eu achei esse foi vídeo né e aí o vídeo foi fico Deus e tchau